E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu estou bem e espero que vocês também estejam. Tudo ok? Pessoal, fiz um vídeo aí e eu vou acabar complementando ele aqui. Eu acho que nós pegamos o timing perfeito. O Ethereum caiu, nós falamos alguns motivos ali que pode levar a cair a rentabilidade da mineração. Porém, agora a rentabilidade subiu e o Ethereum ainda continua baixo. Opa! Então existe aí algum motivo que pode estar inflando a rentabilidade da mineração. E eu vou falar algum deles agora. A primeira coisa vai ser a valorização da criptomoeda. Se a moeda valorizou em questão de valor, pode ter certeza. No momento, você ainda vai ganhar uma rentabilidade da mineração muito maior. Pode ser que caia com o tempo, mas na hora da valorização ela acaba aumentando a rentabilidade da mineração. Tranquilo até aí? Outra coisa, cotação do dólar. Cotação do dólar é muito importante. O dólar caiu, a rentabilidade diminui na hora. O dólar aumentou, a rentabilidade acaba aumentando proporcionalmente. Beleza? Terceira coisa, dificuldade da mineração do Ethereum. O que acontece? Quando a dificuldade está muito alta, é mais difícil de vocês acharem blocos para poder estar validando. Quando a dificuldade acaba diminuindo, é mais fácil de vocês acharem blocos para validar. Consequentemente, vai acabar inflando a rentabilidade da sua mineração. Tranquilo? E a quarta coisa, que é o que está acontecendo neste exato momento aqui, é o aumento do volume de transação dentro da rede do Ethereum. O que acontece? Para nós, mineradores, é só sucesso com isso. Beleza? Para quem agora faz trade, isso aí, talvez não seja tanto. Mas para nós vai ser muito bom e eu vou mostrar porquê. Olha só, eu estou no site do CoinMarketCap. Então, no CoinMarketCap mostra aqui que nas últimas 24 horas, teve um aumento de volume de transação na rede do Ethereum de 49,21%. E para nós, mineradores, o que isso quer dizer? Quer dizer que os senhores têm agora, neste exato momento, mais e mais blocos para serem validados. Então, quer dizer que o hash rate do teu computador, ele vai achar mais blocos de maneira mais rápida. E no momento que ele valida, ele já ganha aquela recompensa em Ethereum. Sendo uma recompensa menor ou não, não importa. Tu vai achar mais e tu vai acabar rentabilizando uma quantidade maior de Ethereum. Não quer dizer que o valor do Ethereum aqui esteja maior, mas a rentabilidade da mineração está maior. Tá bom? Isso está acontecendo neste exato momento. Então, nós pegamos o timing perfeito para falar sobre isso. Beleza? Agora, para nós é alegria. E para quem aí está comprando e vendendo Ethereum, talvez não tanto. Por quê? Porque a taxa de transação dentro do bloco se torna mais cara. Para quem vai validar esse bloco, que somos nós, mineradores, ó, joinha. Agora, para quem está comprando e vendendo Ethereum, talvez não seja tanto. Porque daí eles vão pagar uma taxa maior. Beleza? Então, tá pessoal, é isso. E vamos embora ganhar dinheiro. E vamos lá. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL